Quando você era criança, certamente deve ter se imaginado pilotando um minicarro. É ou não é? Mas tem gente que leva isso muito a sério. Em especial, esse apaixonado pela marca Lamborghini que você conhece agora. A paixão do Pedro pela Lamborghini começou quando ele tinha apenas 4 anos. Depois de ver as fotos de um dos carros doados pela fabricante para a polícia rodoviária italiana, o menino começou a pedir ao pai que queria ter um galardo. Eu só ganhava um Lamborghini pequeno. Aí eu sonhava em ter uma grande. E eu queria uma que eu podia entrar e dirigisse. A construção começou há 3 anos, mas um acidente doméstico adiou o sonho. Quando eu fiz o carro, eu levei ele para a casa dos meus pais, que tinha um pouquinho mais de espaço para a gente poder mexer. E acabou caindo uma telha muito grande no meio do carrinho. E acabou com a parte traseira do carrinho. Aí a gente desmotivou. Aí nessa que desmotivou, não, não vamos mais fazer. Bom, mas enfim, a gente sabe como que é vó, né? Aí ela falou, ou você pega o carrinho e arruma, ou joga fora. Aí a gente acabou dando um prazo para nós mesmos. Então vai ser no aniversário desse ano. Assim, foram 6 meses de muito trabalho. O chassi foi aproveitado de um minibug antigo. Já a carroceria abandonou o isopor e foi moldada em fibra de vidro. O câmbio e o motor de um cilindro com 7 cavalos e meio de potência também vieram de um minibug. Gledson desconversa na hora de falar quanto investiu no projeto, mas diz que contou com a ajuda dos amigos. Um deles doou o painel de instrumentos, que veio de um Fiat Punto T-Jet. Já o tio do menino deu o kit multimídia de presente. Quando eu comecei a fazer o carrinho, a gente precisava de algumas coisas. Aí começou, um dá um negocinho aqui, um dá um negocinho ali. Aí acabou o tio Ronaldo, que deu o kit multimídia para ele. Onde que a gente vai colocar essa telinha? Precisa de um painel, né? Aí fomos atrás e arruma aí, os amigos vêm e correm junto. Desenvolvemos, achamos um painel de um carro e acabamos adaptando esse painel aqui. O vô, o vô Gabriel, que também ajudou, foi lá, arrumou uma porta de carro, fez a parte de tapeçaria do carro. E assim, com a ajuda de um, de outro, a gente acabou tendo outras ideias e construindo o carrinho, né? O capricho na construção é tão grande que o Mini Galardo tem bancos revestidos em couro, além de faróis e lanternas inspirados no carro verdadeiro. Para que o presente ficasse bem parecido com o carro real, o Gledson importou o logo e todas as identificações usadas no Lamborghini de verdade. O carro tem até uns segredinhos, que o Pedro Henrique faz questão de demonstrar. Mas se você curte os minicarros e não tem a habilidade e a paciência do Gledson, não se desespere. Existem empresas que fabricam modelos equipados com motores a combustão. Dá para escolher desde o tradicional buguinho até as motos de treio ou de competição. Os preços variam de R$ 1.700 até R$ 4.200. Já em outros países existem opções bem sofisticadas, que reproduzem carros famosos, como o Jeep e até o Bugatti Veyron. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti